O vento de Deus Como não alabaste Como não bonificar Tu santo nome por Deus Quantas vezes No has chamado e no hemos tendido A tua chamada Vamos igreja, dígale algo Deus Quantas vezes Eu ando por ti Jesus, tu és Dígale A pessoa Más importante Quem está derrocar Se tuve que levanta la mano Y dígala conmigo Jesus, tu és A pessoa O reino de Deus Seja o Senhor Te parece que Que me mira Oh rei, rei Seja o Senhor Te parece que Que me mira Oh rei Oh rei, rei Seja o Senhor Tu eres aquel Que me mira Oh rei Seja o Senhor Que me mira Oh rei Seja o Senhor Seja o Senhor Oh rei Oh rei Oh rei Oh rei Oh rei Oh rei Seja o Senhor Oh rei 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 Oh rei